Olá, você sabia que o iPhone pode anunciar as ligações que você está recebendo? Isso é muito útil, principalmente quando você está com um fone de ouvido e está com um iPhone no bolso. E aí toca o telefone, mas você não sabe quem é que está ligando. E é muito simples. É só você ir em ajustes, telefone, anunciar ligações, e aí você pode escolher sempre fones de ouvido e carro, somente fones de ouvido ou nunca. Essa dica é interessante porque é muito útil quando você está em situações onde você não tem como olhar a tela do iPhone na hora que toca o telefone. Eu espero que você tenha gostado dessa dica.